Fala aí galera do YouTube, aqui é o Henrique Pereira do canal Rikun Games trazendo novamente MindTest Galera, quem quiser jogar comigo no MindTest é só me adicionar aí no escape, é Rikun Games, tudo minúsculo junto, tá ok E galera, eu tô aqui com o TheFox de novo, ele tá aqui de novo, é meu fiel escudeiro Fala TheFox Fala galera, fala TheFox, e hoje eu tô aqui de novo com o Henrique né Ó galera, só pra vocês terem uma ideia, tem muita gente aqui em cima, por quê? Porque eu falei que eu ia gravar né, filho da mãe tu tá me matando Porque o pessoal tava todo mundo matando ele O cara vai me matar Não vai não Ih minha espada Tô gravando Vem galera, é o seguinte, eu tava aqui nesse servidor cara, que é um servidor de PVP Misturar com construção, mineração E tipo, a galera fez aí uma resenha pra eu me matar né Aí depois eu falei que eu era youtuber game e tal E aí a galera se reuniu e que ia gravar comigo Então tá vendo aí ó, essa galera aí tudinho tava atrás de mim pra me matar E agora tão... Vou falar aqui pra galera Galera Tá com... Ô louco, vai começar a PVP mano É PVP? Oh não Eu tô com lag, já tô falando Então, que tal ser PVP? Então, é uma mistura de construção, cês tá ligado Ó, um salve aí ao TheFson Um salve aí ao TheF, estamos juntos E o Eric Salve aí a vocês É... Pera aí, cadê tu Henrique? Ah, pera aí mano Tô tá com a minha E tipo, galera E tipo, galera Tô tá aí pra... Tô tá aí com a minha espada de peça Eu já pedi E bem galera Essa espada aqui de diamante Ô desgrama Eu vou voltar Eu tava de matar Essa espada de diamante Eu vou voltar aí pra puxar seu pé Então, tá no PVP aqui Ah, maldição E morreu Cadê tu Henrique? Eu tô aqui, velho Tô te vendo Ah, maldito Você morreu de novo? Tá morrendo Eu ajudo Ó a resenha, velho Ó a resenha aqui Vamos lá, vamos lá Nossa, de novo? Meu Deus Nossa, velho A galera Meu Deus Tá muito insano isso Pelo amor de Deus Ah, mano Um coração não vale Eu vou sair daqui, velho Caraca Não, vou sair daqui Vou sair daqui Tchau Tchau, gente Sai daqui Ele perto de mim Nossa Eu tô só com uma vida, velho Mano do céu Corre negada E aí, galera Aperta F7 Perdi minha espada de novo Vai levar na puta Ih, começa a correr de novo Ui, não carregou aqui pra mim Ai meu Deus Carregou Tem uma galera aqui parada Não sei porquê Oh my god Então galera Esse PVP Eu deixo o IP aí na descrição Fox O que tu acha O que tu acha Deixa aí pra quando o povo quiser gravar Vai tá aí Vai tá aí Na descrição E vê se não escreve meu nome no canal certo, tá Galera Até aqui o Minecraft tem suas coisas legais, né Por ser um jogo tão bizarro Semelhar a Minecraft, né Mas é da hora Então a resenha aí Tipo A galera é brasileira A maioria aqui, né Ô Henrique O pessoal aqui tá pedindo pra fazer time Bora Nossa, velho Eu e tu O PVP Com não sei mais quem Eu já matei gente aqui Ai, 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 ai Tão me batendo Tão me matando Corre negada Ó Eu já fiz teste pra parkour Bora, Eric Tef Tef Para, mano Quem que tá me batendo? Sei lá Quem é Quem é Quem é Quem é Quem é Esse aqui É Deixa eu cheirar Isso é Isso é Isso é Dicto Pelo amor de Deus Isso é Não Vamos fazer assim Tá cheio Hoje Tá muito cheio Tem a galera O servidor O servidor Tá meio cheio Tá Basico Tá Muito massa PVP com a galera Já tem até o tema do vídeo Ó O O PVP Que já entrou aqui dentro Já se isolou, né Vou matar ele Bora, Eric Pega, 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 pega Pronto, morreu Oh Tá fazendo parkour Direitar Minha mãe tá mandando desligar o computador Só me digam que eu vou mutar o microfone Vou matar Os mais fraquinhos morrem, né Verde E morreu E morreu de novo Eu que te matei agora Eu que te bati agora, né Entre as Nossa, mano Tô que nem um canguru aqui Tô com lag Tô que nem um canguru Com lag e tudo Hum, o servidor tá muito cheio Tá muito da hora Ah, agora eu nasci, né Oh, meu Deus Toma Toma na lata, Eric Morre, Eric Ah, peguei o Dunga Peguei o Dunga Ah, mano Pelo amor Meu Deus O cara me embatou com a mão Sério isso Minha espadinha tá Tá morrendo Minha espadinha tá indo pro limbo Tá morrendo aí Minha espadinha tá bugado aqui Você tá lagado, hein Falecer Sério que todo mundo é muito lagado Ai, ai Então é isso aí, galera, né Eu acho que eu vou ficando por aqui Esse foi o vídeo Um episódio meio curto, né É, meio curto, né Porque o PVP Aproveitando que o servidor tá lotado aí A galera que queria me matar aí É, chamei a galera pra reunir comigo Com o Fox pra gravar um PVP louco aqui Meio bizarro, né Mas enfim, o canal do Fox Como já é de costume Vai tá aí na descrição do vídeo É, dá uma força lá pro cara Vê se inscreve certo, tá É, dessa vez eu vou escrever certo, tá, ok Ah, me matou Falou, galera Tchau, tchau